Galera, olha no Alegre, é pra você ter ideia, olha pra você ver. Construindo sobre o Corco, é pra você ter ideia, que situação, ó. Isso aqui é do Alegre, é pra você ter ideia, viu? Isso aqui tá afundando tudo nas garagens aqui, olha. Gente, isso é do Alegre, ó. É pra você ver, galera, ó. Play da tarde. O negócio tá pior do que o 381, é pra você ver. Isso aqui é do Alegre, a gente moto, tá? O negócio aqui tá feito, os moradores estão reclamando. E aí, Pare, você tá satisfeita com isso aí, Pare? Tô, tô satisfeita demais, minha filha, que a minha casa aqui é poeira pura. Você tá gastando é água pra lavar aqui, ó. E não tá adiantando é nada. E outra, o povo não tem educação, não. Os motoristas têm educação, não. Eles não esperam você sair da sua garagem, não esperam você entrar, entendeu? E tá aí essa zona, essa porcaria aí, ó. Isso aqui tá uma porcaria. Gente, olha pra você ver, que situação que não é, né? O prefeito, eles asfaltam lá, Limoeiro, asfalta Macu, asfalta lá no Albuquer Moro, da Rua 7, lá em cima, lá, da Rua 9, sei lá, que era lá. Vai pra você ver. Agora a principal aqui é do Albuquerque, o Albuquerque precisa é essa aqui, né? Olha o trânsito no Alegre, olha pra você ter ideia aí. Olha. Olha que destruição total aqui no Alegre, tá, gente? Que vergonha tão nossa, nossa cidade. E outra da lei, se pede o caminhão pra jogar água aqui, o caminhão faz de conta que joga água com os motoristas, os carros também não esperam, não. Que isso? Eles jogam um pouquinho de água lá no meio, lá vai embora, que é o sonho, não volto mais não. Passa o caminhão de água aqui toda hora, mas jogar água pra nós, eles não jogam, não. Se você quiser, minha filha, molhar a rua, você tem que gastar os avôs. Olha se você tem ideia, você vê, olha, olha os meios, tudo levantando aqui, é pra você ver, né? Muito bem, um absurdo, isso, olha se você tem ideia. Gente, olha o que você vê, olha. Meu amado, se você demorar mais de um pouquinho, você não vai conhecer o bairro Alegre de Imóvel, tá? Vai ser todo afundado pelos caminhões, tá? Tchau, tchau. Compartilhe o máximo que você fizer esse vídeo, tá? Tchau, tudo. Tchau.